A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os queridos irmãos aqui do canal Família Abençoada e PDA. Eu, teu irmão em Cristo, Pastor Eustáquio, quero desejar a todos um Feliz Ano Novo, muitas felicidades, muitas bênçãos, muitas vitórias, muitas conquistas. É que eu desejo a todos vocês aqui do canal Família Abençoada e PDA.